Uma opção sua, eu queria saber o que você achou desses dois jogadores hoje que acabaram substituídos, mas criaram muitas oportunidades, principalmente João Pedro, travou ali um duelo especial com o goleiro do Havaí e por fim a atuação do Lucão, que hoje fez a estreia dele para a cabeça do Fluminense, foram poucos minutos, é verdade, mas ele conseguiu finalizar uma bola, teve uma outra cabeçada, é um jogador que você acha que pode, quem sabe, trazer um pouco mais da característica do Pedro para esse time do Fluminense depois da saída do Pedro? Bom, eu vou começar então pelo Lucão, que você acabou, o Lucão eu estou conhecendo melhor do Havaí, conheci muito pouco, ele fez um treinamento excelente na semana passada, e a minha previsão para o final do jogo, se nós não tivéssemos feito o gol, precisássemos jogar, fazia o Dora de usá-lo como eu acabei usando. O Nen é outro jogador que está voltando a jogar, ele tem entrado, entrou nos outros dois jogos, não iniciou, porque nós avaliamos que ele não conseguiria terminar, hoje eu achava que ele poderia jogar talvez 65 minutos, por isso nós utilizamos dele, até o momento que eu achei que ele estava rendendo, quando ele começou a perder a bola, a bola bater na perna dele, perdeu o controle, eu tirei e coloquei o Marcos Paulo, que é um jogador que vinha jogando, que tem qualidade, que é jovem e que podia nos dar a força que vinha dando o Marcos Paulo, eu vi jogando outras partidas, jogando muito bem. João Pedro, a mesma coisa, mostrou qualidade dentro da área, mas chegou um momento que ele já estava cansado também. É outro jogador que está se recuperando de uma torção séria no tornozelo, ele ficou alguns dias sem poder participar do treinamento, antes do jogo com o Corinthians, então a gente está avançando com todos esses detalhes para tentar harmonizar e colocar em campo aquilo que o Fluminense tiver de melhor. Boa noite Esvaldo, eu queria saber de você, ontem a gente viu até a entrevista do Luxemburgo, eu acho que é um caso muito parecido com a do Fluminense, ele pedindo o apoio do torcedor do Vasco para com os jogadores, e no Fluminense a gente vê muito isso, os jogadores sendo vaiados praticamente a todo jogo, hoje foi o caso do Igor Julião, do Ganso, repetiu, já tinha sido contra o Corinthians, queria saber de você se tem como você dar algum recado para o torcedor, pedindo o apoio também, e já emendando esses quatro jogos fora, se serve até como pode dar uma motivação a mais para o jogador não ter essa pressão toda que vem enfrentando nesses jogos no Maracanã. É claro que eu acho fundamental o apoio do torcedor, se o torcedor do Fluminense não ajudar, vai ser mais difícil sair dessa situação. Eu me lembro anteriormente a fidelidade da torcida do Fluminense, o Fluminense em situações piores que essa, e o torcedor apoiando, correndo atrás, ajudando a equipe, é isso que nós precisamos agora, com um alento, que eu estou dizendo a vocês, a nossa equipe, principalmente em termos de ataque, tem excelentes valores, esses caras motivados e com confiança, eles podem render muito maior, muito melhor. E essa confiança pode vir, sim, através do torcedor, ajudando e incentivando, porque não há dúvida que a atmosfera, o clima que é criado, interfere diretamente no comportamento do atleta. E um dos quatro jogos fora agora, sim? Sim, são jogos importantes, difíceis todos eles, mas nós vamos procurar, essa semana nós temos alguns dias para treinamento, nós vamos procurar nos organizar para ter um rendimento melhor e podermos vencer. Boa noite, Osvaldo. Você falou ainda agora sobre o Allen, dizendo que se tivesse dois jogadores com essa característica, talvez usasse. O Fluminense tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. É um caso de se mudar o esquema, talvez botar mais os jogadores de defesa, ou você acha que com os atletas nesse esquema atual, numa organização diferente, eles podem dar uma solidez defensiva melhor para o time? Olha, os três jogos que eu dirigi, a defesa não foi mal. Hoje, o Havaí criou, o Fluminense criou muito mais. O futebol é um cobertor curto. O meu risco de jogar com Ganso, Nenê, Johnny, João Pedro e Nen, era de realmente, a gente sabe que corre risco aqui, acho que cria muito mais como nós criamos lá. Nós tivemos, acho que, 24 finalizações, 11 escanteios contra dois, 24 finalizações contra sete. Quer dizer, isso demonstra que o Fluminense atacou muito mais, criou muito mais. E, por isso, eu não acho que a defesa seja um tomo e não. Nós levamos duas partidas muito importantes contra o Corinthians, que a defesa se comportou muito bem. E hoje, nessa fatalidade no final, nós acabamos sofrendo gol numa situação que eu acho que o placar nos foi desfavorável, mas a criatividade da equipe superou muito isso. Obrigado. 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 Obrigado.